Mas eu queria aproveitar estes minutos deste primeiro paode para falar sobre as duas tragédias que aconteceram nas últimas duas semanas aqui em Lisboa. Morreram duas pessoas vítimas de atropelamentos violentos na zona de entrecâmpos em Lisboa. Um homem de 40 anos, um homem de 21 anos. Ambos atropelados por condutores que seguiam demasiado depressa. E estas duas mortes não deveriam ter acontecido. A sinistralidade rodoviária não é inevitável e pode ser combatida e pode ser eliminada. E é preciso que isto seja, de facto, uma prioridade para a cidade e no dia-a-dia das políticas da cidade. E são bem sabidas as medidas que Lisboa tem de implementar. E a primeira é necessariamente reduzir a velocidade de circulação. Um atropelamento a 70 km por hora tem zero chances de sobrevivência. Um atropelamento a 50 km por hora tem chances de 1,5 em 10. Mas um atropelamento a 30 km por hora tem uma chance de sobrevivência de 9 em 10. E nós nunca vamos conseguir eliminar os embates e os atropelamentos. Mas conseguimos eliminar a morte e os ferimentos graves que resultam no atropelamento. Há dois anos que uma proposta do LIVRE pela redução da velocidade de circulação na cidade foi aprovada, mas não foi implementada. É hora de reduzirmos a velocidade de circulação em Lisboa, porque isso pode salvar vidas. Mas pode mais do que isso. Nós, na verdade, quando promovemos as medidas de acalmia de tráfego, promovemos também a qualidade de vida. Nós temos de conseguir ter passeios mais largos, verdes mais prolongados, para as pessoas conseguirem atravessar a rua, tirar obstáculos visuais e físicos dos passeios, como é o caso de painéis publicitários inúteis. E isto vai promover a qualidade de vida na cidade, vai permitir que as crianças consigam andar na cidade à vontade e usufruir também mais da cidade. E, portanto, temos a obrigação de o fazer para salvar vidas e para garantir que Lisboa tem melhor qualidade de vida. Muito obrigada. Obrigada.